Eu curto ficar na cozinha, porque sempre vai ter alguém chegando, vai ter tipo, meu, e aí, você tá fazendo, ó, tô aqui, essa copa, tá aqui, não sei o que, e aí é o momento da galera comer, tipo, todo mundo aqui, aí eu fico, meu Deus. Teu amigo meu que faz um pudim de cerveja, mano, eu gosto muito. Que? Pudim de cerveja. Pudim de cerveja? Você que é cervejeira deveria saber, hein? Vitor Preto, Vitão. Esse, como é que é um pudim de cerveja? Me manda essa receita, eu quero fazer. Mano, sempre eu peço pra, eu vou, vai, daqui a pouco eu falo com ele, ele é... Mano, eu sou curioso pra caralho, tá ligado? Pudim de cerveja. Não, mas não vai procurar na entrada, tem que pedir pra ele fazer, ô, Vitão, ele faz, é, top, mano. Então... Ele é cozinheiro, só que ele demora muito, mano. Ah, eu também, os meus amigos que me perdoam, tá? Nossa, ele demora muito, uma vez que eu faz um caldinho de feijão lá, a gente chegou com fome e saiu com fome, porque demorou tanto, a gente comeu e saiu pouco, mas ele cozinha bem, mas ele cozinha bem. Eu acho que os meus amigos sofrem disso, porque lá, tipo, você tem uma hora, uma hora pra cozinhar. Quando eu tô cozinhando, tipo, meu, se foda, entendeu? Tipo, eu vou picar, a gente vai trocar ideia, aí, tipo, é no meu tempo ali, galera, vamos ficar. Achou? Vai ter receita aí? Tem, ó, vou mostrar aqui, ó, vou só falar. Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado, o creme de leite, o açúcar. E a cerveja. O leite e a cerveja. É, porque é um pudim de cerveja, né? É, tipo, é só pegar um pudim normal e colocar cerveja. Mas imagina que ele faz dessa forma, agora imagina, você pegar, você faz cerveja, não faz? Já fiz. Pegar uma cerveja artesanal. Uma cerveja, feita mesmo, uma cerveja, depois fazer o pudim, fazer a parada de cima. Demoraria dias pra sair esse pudim, viu? Ó, um dos caras, dos Masterchefs que participaram na edição do sonho, que ele teve que fazer um sonho e ficou parecendo um capacete, Mestre Cervejeiro, ótimo, Brothers Aça, as melhores cervejas que eu já tomei, foram as dele. Ele é um cara que, com certeza, vamos testar essa receita com uma breja artesanal. Aê, Vitor, Vitor, Vitor. Já fez a média. Já fez a média, você viu? Não, mas ele faz um negócio gostoso mesmo. A avó dele, a Dina Doces, já fez pro... Ela cozinhava pro Rony Von, essas paradas já apareciam várias vezes na cerveja. A avó dele. Rony Von, mano? Ela tinha uma feirinha atrás do, sabe o... Chove. A igreja de Moema? Tá. Tem uma igreja ali, Moema, ali na avenida, ali. E tem umas feirinhas de doces. Pra liberar poeira ali. Sim. De doces, e ela faz... É isso mesmo, ela fazia de doces, e ela fazia vários docinhos, mano. Eles são os melhores, cara. E ele cozinhava junto com a avó. Essa parada... Eles são os melhores, mano. Faz vários, faz... Camafê, o... Quem? São os doces, sim, meu. O que é isso? Olho de sogra. Olho de sogra. Não é língua, não, é olho. Faz um de óstia. Um doce de óstia. Aquele que a gente tá falando, ele faz um doce de óstia. Doce de óstia? Cara, são os docinhos caseiros. Eu queria muito gostar de fazer doces. O que seria um doce de óstia, mano? Ele faz lá uns doces que ele herdou da avó dele, esses docinhos que ele faz. Dina doces. Cara, doce de óstia. Dina doces, cara. Experimentar. Porque, meu, doce é muito foda. Fazer doce é um negócio que, assim, ou você segue, ou você... Eu, tipo, real, era o meu maior medo. Você prefere fazer doce ou salgado? Salgado, 100%. Eu gosto mais de salgado do que doce. Eu também. Até meu paladar. Tipo, doce não é uma coisa que eu como. Eu gosto de doce, mas não muito. Mas não gosto de coisa tipo... Não, se você, tipo, trouxesse um bolo... Eu devia até trazer a panqueca. Com chantilhinho, com... Negócio, sabe, que eu não ia curtir. É, eu também gosto. Eu gosto, assim, seca, assim. Até bolo de chocolate, eu prefiro até de caixinha. Do que... Aqueles bolos de confeiteiro, todo cheio de chocolate, empriquetado. Sodieta, tá ligado? Eu não gosto. Eu gosto de bolo da avó, de fubá, tá ligado? Isso, bolo de cenoura. Bolo de cenoura, com cobertura de chocolate. Se tiver alguma coisa, assim, com a textura, tipo, de... É textura amelada, que fala? Cremozinha. É, textura cremosa tem que ser pouca coisa. É, sabe fazer umas tortas? Cara, eu treinei muito, hein? Eu treinei, e uma das coisas que eu fiz foi salgado ou doce? Salgado. Salgado? Ah, não. Doce não, torta doce é... Então, ótimo. Sei. Torta doce é um trabalho de fazer, mano. Fazer aquela massa podre da... Nossa, não precisa acertar na textura e tal. Massa folhada é bom também no doce, né? Massa folhada é bom. É porque tira com creme, eu gosto. Massa folhada com creme. Hum, nossa. Nossa, folhadinho de creme é bom. Que não é tão doce. Ah, é. Mas, meu, é que doce não vai. Tipo, é uma coisa que... É, eu prefiro salgada. Salgada. E aí, eu prefiro salgada. E aí, eu prefiro salgada. Obrigado.